O Anderson, de Cachoeira Paulista, me diz assim Padre Fábio, se a igreja vive sempre dizendo o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que é bom pra nós, o que não é Onde fica o nosso livre-arbítrio? Em escolher, meu filho Porque quando a igreja diz o que é bom e o que é errado, isso é muito mais que isso, né? Seria muito pobre da nossa parte dizer que a igreja fica dizendo o que é certo e o que é errado Nós temos coisas muito mais bonitas pra propor É aí que entra Porque o que é o livre-arbítrio? É a capacidade de escolher entre uma realidade e outra A igreja não força ninguém a nada, a escolher o certo Não, ela apenas propõe, a palavra de Jesus é sempre proposta E você diante da proposta que é feita, você escolhe, aí está o seu livre-arbítrio Errar é exercer o livre-arbítrio Acertar também é exercer o livre-arbítrio Depende do caminho que você escolhe Se você chega numa encruzilhada e você tem ali inúmeros caminhos, o que é o livre-arbítrio? É você poder livremente ir por um deles Isso é a vida O tempo todo nós estamos fazendo escolhas O tempo todo nós estamos descobrindo por qual caminho a gente vai andar E a igreja, e nem nós padres, nem as irmãs, enfim, os cristãos Não ficam imparados puxando o povo Não, a gente apenas sinaliza O padre Zezinho tem uma expressão muito bonita Eu não sou estrada, mas eu sou uma seta que indica qual é a estrada E aí está a sabedoria de quem já viveu antes de nós Eu costumo querer ouvir aquele que viveu antes de mim Porque ele já teve o tempo de bater a cabeça, de acertar e de errar Então agora ele, com a sabedoria que ele tem e com a experiência Eu posso errar menos E posso acertar mais Não é assim? À medida em que alguém desbrava os caminhos Depois se torna mais fácil caminhar por eles À medida em que alguém descobre qual é a direção E saiu lá do labirinto que estava perdido A gente depois fica mais livre para escolher A Sagrada Escritura diz o tempo todo, né? Diante de nós, Deus coloca a vida e a morte Estava contando aqui a história daquele rapaz Acho que foi aqui mesmo que eu contei Daquele rapaz lá em João Pessoa Que aos 20 e poucos anos Embriagado Matou uma família A ultrapassar um sinal vermelho Embriagado É lamentável isso Porque o que esse menino fez da vida? O que esse menino fez da família do outro? Não é? Um processo de destruição terrível para ele E para aqueles que estavam casualmente passando pelo seu destino E aí que está o grande problema, minha gente Quando nós fazemos escolhas erradas Muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado sofrem com as nossas escolhas Sobretudo quando a gente é amado Então quando você vê o pai e a sua mãe reclamando daquilo que você está escolhendo Da droga que você está usando, por exemplo Do álcool que você está ingerindo Do cigarro que você está fumando Da maconha, da cocaína O que na verdade o seu pai está fazendo E que você chama de enjoamento, né? Para de pegar no meu pé Ele está tentando orientar você que esse caminho que você está andando não é o melhor E quem ama de verdade não quer que o outro escolha o caminho errado E às vezes um caminho errado que a gente toma Compromete uma felicidade inteira Lembra da história do primeiro e-mail aqui? Da relação sistêmica familiar Onde cada um exerce um papel Gente, uma família é mais harmoniosa À medida em que nós soubemos escolher de maneira mais correta as coisas Hoje você tem tantos problemas sociais no Brasil Tantos problemas humanos, né? Pelo mundo afora Problemas antropológicos Ligados diretamente à condição humana Ligados justamente ao processo das escolhas Tanto é que nós como padre Nós já temos uma dificuldade danada De identificar o que é pecado e o que não é Não é que a gente perdeu o referencial, não É porque houve uma mudança antropológica considerável E que nós precisamos analisar Sabe o que você, por exemplo Para a gente identificar que seja um pecado É preciso que seja matéria grave E é preciso que tenha tido liberdade Só que muitas vezes as pessoas Elas não têm mais liberdade Já não passam mais pelo processo de escolha Elas já não conseguem nem mais escolher Porque ela está condicionada E o condicionamento é um grande problema no mundo de hoje Porque o mundo não nos condiciona a coisas boas Pode observar O mundo nos condiciona Aquilo que é o mais mesquinho O mundo nos condiciona A um movimento mais fácil Mais simples Eu sempre digo isso Na vida nós competimos só com 5% da humanidade O resto é mais ou menos Se você vai fazer um vestibular aí E tem 3 mil candidatos Não fique muito preocupado não, viu Você está competindo com muito pouca gente Porque a regra deste mundo A regra dessa sociedade cada vez mais marcada Pela artificialidade Pela superficialidade Pelo pragmatismo Pela solução rápida Está justamente nisso Condiciona as pessoas a viverem do mínimo Do mínimo, do mínimo, do mínimo E aí a gente estuda mais ou menos A gente sabe mais ou menos A gente se prepara mais ou menos Ontem mesmo na entrevista do Gabriel Chalita lá Pastore, né Um especialista Um grande especialista na área trabalhista no Brasil Ele estava dizendo isso Está saturado o mercado de advogados? Está Mas aquele que vai ser um bom advogado Não tem que se preocupar com isso não Porque na hora que você precisa de um advogado bom Você quase não acha O resto é mais ou menos E esse tipo de condicionamento Faz com que a gente vá nivelando por baixo tudo Isso é lamentável Uma pessoa, por exemplo Aí eu volto ao assunto que eu estou Ela é mais livre e menos livre À medida em que ela foi condicionada De uma maneira correta Porque não tem como você ficar livre de condicionamentos Condicionamentos acontecem o tempo todo É a ilusão de que não existe De que exista um ser humano fora dos condicionamentos Ou você foi condicionado para ser um bom profissional Ou você foi condicionado para ser um péssimo profissional Ou ser um profissional mais ou menos Onde é que está a liberdade deste aluno, por exemplo Que já não tem disposição nenhuma de aprender De ser bom, de ir à luta Está justamente nessa cultura de fracasso Que nós estamos o tempo todo vivendo e experimentando Quando as pessoas vão sempre pelas opções mais fáceis É a história da vidente lá Como é que você vai se livrar de praga? Corta um tomatinho no meio Olha lá, vai para o inferno com um negócio desse Me desculpe O dia que cortar tomate no meio Resolver a vida de alguém Nós vamos plantar tomate agora E vamos resolver os problemas do mundo E isso é de uma hipocrisia De uma mentira tão tenebrosa Que dá vontade de a gente sair quebrando a televisão Porque muita gente está sendo enganada Por causa do nível social lá embaixo Porque, gente, qualquer pessoa que faça um pouquinho O exercício da inteligência Vai desligar a televisão numa hora daquela Porque aquilo é um afronta à inteligência da gente Você esparramar água azul pela casa Vai te livrar dos encostos E vai te livrar das bruxarias Dos mulambos, já estava falando Chama mulambo Mulambo lá em Minas, mãe Quando a pessoa trabalha o dia inteiro e fica cansado, né? Pois é, o mulambo lá é alguém que morreu E está infernizando a vida do outro Gente, isso tudo é até mesmo modelo de religião Você vai ver que existem religiões Que mantêm as pessoas na preguiça Peça e Deus te dará tudo Imagina Peça e trabalho que Deus realiza junto com você A frase é essa Não existe religião mágica, não Não existe essa história de que eu vou cruzar as minhas pernas E Deus faz tudo por mim, não Olha o milagre das bodas de Caná O tempo todo Deus está solicitando a participação humana Olha que gesto bonito que Jesus tem De fazer a saliva, o barro Olha o gesto humano De cuspir na terra De fazer barro e depois colocar nos olhos daquele homem Ele poderia muito bem colocar a mão na cabeça daquele homem E mandar embora ele curado O gesto de fazer barro significa labor Precisamos trabalhar Senão a cura não vem não Senão o resultado não acontece E muitas vezes esse condicionamento Que faz com que a gente vá ficando preguiçoso Vai crescendo no nosso meio Você liga a televisão, por exemplo, está lá Aquele abdômen que você sempre sonhou Não sei o que Aí mostra o aparelhinho em todo mundo Na beirada E a barriga vai mexendo Em apenas 5 minutos por dia Você terá o abdômen que você sempre sonhou Pelo amor de Deus A pança desse tamanho E coloca aquele negócio Hipertrofia Vai jogando o músculo pra fora Quanto mais você faz, mais barrigudo fica Primeiro tem que emagrecer Pra depois ter abdômen trincado Não é assim, professor Nelson? Meu amigo Nelson É assim, não adianta Pode observar A televisão está o tempo todo Nos dando soluções mágicas Para problemas que não são Não tem soluções mágicas Imagina Aí a pessoa compra o aparelhinho Coloca na barriga E vai com uma bacia de pipoca E vai assistir a sessão da tarde Sentindo seus músculos Moverem maravilhosamente O abdômen que você sempre sonhou Mora do outro lado Minha filha Vai ter 3, 6 meses Pra você emagrecer Pra chegar lá Só que nós não queremos A solução fácil Não queremos não Aí depois tem Todos os aparelhos Que resolvem O problema da sua vida E interessante Que todos eles você dobra Põe debaixo da cama Daqui a pouco tem que fazer Uma cama que tem essa altura Pra caber tudo Que a gente vai colocar debaixo Tchau